É hora de Sandrinha Tese, aqui no Feminíssimo, hora da gente falar de conforto e daquele homeware maravilhoso, de qualidade, não é? Que só tu tem, né, Sandra? Só eu que tenho. Gente, vamos começar com essa camisolinha que eu achei muito gostosa. Essa daí é de liganete. De liganete, super gostosa, não é, Sandra? É porque eu não aguento mais, né, mostrar a sua ideia. Eu não aguento mais. Essa gente adora. Gente, olhem que amor essa camisolinha, toda quentinha, não é, Sandra? Essa daqui é bem meia-estação, né? Bem meia-estação. De moletom cardado. Pra quem não gosta da calça, não é? Tem mulheres que não gostam, não é, Sandra? Eu não gosto de calça comprida. Daí, na mesma padronagem, nós temos este pijama que eu achei uma graça. Olhem que amor, gente. Também de moletom cardado. E esse daqui tem aquele que não é abutuado, pra passar pela cabeça. Mas eu adoro esse abutuado. Tá abutuado, né? Ah, eu acho super usáveis. Outra camisolinha, ó. Outra camisolinha que tem o pijama igual, que pode... Essa aqui é uma malha diferente, é aquela pele de pêssego, né? Essa daqui é aquela velutaca que ele chamou agora. Ó, ela tá bem fofinha, né? Bem gostosa. Que malha gostosa. Sandra, me diz uma coisa. E tem o pijama desse aqui. Tá. Sandra, tu já tá em promoção, né? Já, já tô em promoção. Olha aqui, gente, que amor. Essa daqui também. Eu trouxe cinco coisas mais de sensação. Porque daí dá pra agora... Que coisa mais tempo, né? É, e dá pra... Dá pra agora e dá pra muitos anos. Porque é impressionante os pijamas da Sandra. Não terminam nunca. Dá pra agora e dá pra mais... Uma boa temporada. Sim. Porque esse frio parece... Olha esse aqui que fofinho. Olha que amor. Nas estrelinhas, né? Ai, ele é todo fofinho também por dentro. Eu trouxe esses brilhos em estação. Então, gente, prestem atenção, porque a Sandra já está em promoção, tá? Então, tem muita coisa boa. A Sandra sempre tem coisas maravilhosas. Esse é do gatinho, né? Olha que amor. A calça é toda com estampa de gatinhos. E a blusa aqui tem esse gatinho também. E tem também o masculino, não é, Sandra? Que a gente nem sempre mostra aqui. Mas com a mesma qualidade, não é? É. Olha esse aqui que lindo. E também meia estação e mais... O homem está mais acalorado, né? Sim. Então, a maioria é tudo algodão. Tem os robes também. O que mais, Sandra? Temos as meias. As meias e os chinelinhos. Os chinelinhos. E a Sandra trouxe um exemplo aqui. Tem aquele que é com pelinho. E que é maravilhoso. Eu peguei semana passada o rosa pink pra mim com o pelinho dentro. Sandra, é um conforto. E a Júlia também. Mas é óbvio. Se eu pego, a Júlia pega, né? Gente, a Sandra Tese fica na Galeria Munhos de Vento. A Galeria Munhos de Vento, eu acho que foi a primeira galeria chique aqui em Porto Alegre. Que tem que ir em Porto Alegre, é. E ela fica na Independência Esquina com a Ramiro Barcelos. A loja da Sandra fica de frente pra Ramiro. Na frente da banca de revista, do lado da lotérica. A gente quer todo mundo lá. Afinal, são muitos anos que a Sandra... Está ali no Munhos de Vento. A gente tem que prestigiar o nosso comércio local. Ajudar o nosso comércio local, né, Sandra? Tá precisando bastante. É. Principalmente os mais antigos que sempre tiveram garra, força... Pra continuar, né, Sandra? Pra continuar lutando, é. E a Sandra é daquelas que só coloca dentro da loja qualidade. E isso é super importante porque são peças que a gente tem por muito tempo. A gente tem que ver com o nosso comércio local. E aí